Veja se você já viu esse cenário antes, você resolve preparar o seu carro, pergunta para o Google qual que é o melhor remap do mundo, quais são as melhores peças que tem disponível para o seu carro, você instala tudo e algo dá de errado. Luz de gestão acende, o motor começa a dar buraco, não vem a potência que você acha que ia vir, e agora? Onde está o problema? Está no remap, está no seu carro, está no cara que projetou o seu projeto de preparação de 3 mil cavalos? Bom, o que a gente vê há muito tempo aqui, são diversos casos que passam aqui no nosso dinamômetro, no nosso serviço de consultoria de motores, na qual a gente faz uma abordagem completamente diferente, a gente não está interessado em instalar coisas no carro e ver o que acontece, e sim observar o comportamento do motor e ver se o que você tem no motor, o que você tem em filosofias de preparação, até o funcionamento normal de um carro mais antigo, por exemplo, se está tudo de acordo. A gente já soltou um vídeo em relação a isso aqui no canal, e a gente resolveu fazer uma compilação aqui, vamos criar uma nova série no canal, vamos gravar durante o tempo aqui os casos que vão passando aqui, dentro do possível, nem todos a gente consegue gravar, e mostrando para vocês aí em sequências. E eu quero que você me responda no final desses vídeos, aonde estava o problema? No mapa? No carro? Ou no conceito da preparação? Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal e gosta dessa parte de preparação, funcionamento de motores, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações, não esquece da curtida, Esse vídeo a gente está gravando para vocês durante o nosso dia a dia, é só um copilado, vão ter vários. A curtida vai ajudar a gente a continuar a produzir esses conteúdos. Vem com a gente! Vamos começar então com o nosso primeiro estudo de caso. Aqui a gente está falando de um Audi RS5, a última geração, com o motor EA839, é um V6, biturbo, A gente já conhece essa plataforma há algum tempo, a primeira vez que eu trabalhei com ela foi numa Panamera híbrida, também o mesmo motor 2.9, com as duas turbinas. Existe uma versão também desse motor com uma turbina só. Bom, o que a gente está fazendo aqui? O carro entra com, ele está com remap, está com downpipes, existe já algumas coisas instaladas nesse caso. A gente recebe esse carro com luz de injeção acesa, a luz de injeção acende com frequência, já foi verificado, a luz está voltando de novo. O cliente não sabe o quanto de potência que ele fez, né? Parece que ele não foi aferido quando o pessoal lá fez o remap da central. Bom, vamos começar, o carro já está amarrado, a gente já vai puxar ele também, mas vamos começar dando uma olhada na memória de avarias para ver que tipo de natureza de problema nós temos aqui. Vamos dar uma olhada lá com o scanner. Ok, analisando os códigos de falhas, duas naturezas que a gente tem aqui, só códigos de falhas no motor, nada na transmissão, né? Luz de injeção pode acender por problemas que não são relacionados ao motor, mas aqui a gente tem duas naturezas. Primeiro, a parte de regulação de pressão de turbos, né? O carro módulo está detectando que o limite superior está sendo atingido. Isso é uma coisa que a gente modifica quando a gente faz alterações de remap na central, faz parte do processo. E por algum motivo esse limite está sendo atingido. Normalmente a gente levanta esses limites para certos valores, folgas, enfim, coisas relacionadas à preparação, à tune da ECO, do mapa em si. Esse limite de pressões de turbo está sendo alcançado. Geralmente em alguns desses cenários o carro também corta o boost controller. Erro presente, inclusive. Provavelmente relacionado à preparação por ser um código de limite superior, né? Quando a gente tem limite inferior não atingido, aí geralmente algum problema físico. Tem que investigar lá alguma mangueirinha do boost controller. Enfim, problemas na wastegate, vazamento de pressão, blá, blá, blá. Depois a gente tem dois, uma outra natureza de problema. São dois códigos separados na parte de regulagem de mistura de combustível. Então, esse carro tem duas bancadas. Cada um dos três cilindros tem uma regulagem de mistura, a quantidade de combustível que é injetada para aquela quantidade de ar. E a gente tem códigos relacionados a sistema pobre. Ou seja, a mistura está pobre em situações de média e baixa carga. O que é bem curioso, na verdade. Esse não é um motor que tem problema de alimentação de combustível. Pelo menos para um setup de estágio 2. E lembrando que mistura pobre, diferente de mistura rica, é um cenário que pode ocasionar na quebra do motor. Isso vai aumentar a temperatura de câmera, vai aumentar a tendência à detonação, né? Então, a gente tem que evitar esse cenário. Por ser as duas bancadas e a gente ainda tem um problema na parte de regulagem sobre alimentação, no limite superior, limite, né? Eu acredito que as naturezas sejam relacionadas à preparação de fato, ao mapa. Mas a gente vai ter que investigar. O que eu vou fazer agora é puxar esse carro no dinamômetro. Vamos ver como é que vem os resultados e dar uma olhada também no funcionamento do motor. Dar uma olhada na mistura, dar uma olhada na pressão e ver se a gente encontra algum problema ali. Analisando também os gráficos de dinamômetro, o que a gente tem aqui é o que a gente espera desse motor, né? Por volta ali de 67 a 68 kg a força de torque, em baixas rotações. Essas turbinas são bem pequenas, elas enchem bem rápido. Mas, então, aqui de 2.000 a 4.000, mais ou menos, você tem aquele pico de torque e depois perde rendimento, estrangula, né? E a gente está falando ali de 406 a 409, 410 cavalos de roda. É mais ou menos essas passagens que a gente tem desse carro. Para questões de comparação, eu tenho aqui um outro RS5 que a gente fez, com um setup de peças muito parecido, né? E mais passados em outro dia, né? Então, serve apenas de referência. Mas veja que é muito próximo do que a gente consegue entregar. Aqui, essa, na verdade, é uma passagem de quarta marcha, que a gente está passando de quinta. Então, a gente tem essa diferença aqui embaixo, né? Em quinta, você tem mais carga, a turbina enche um pouquinho mais. Mas o pico está no mesmo lugar, 67, né? E em alta, a gente tem uma pequena diferença de 410, vai para 420. Esse carro enche um pouquinho mais. Mas, é basicamente uma curva em cima da outra, né? Lembrando que essas são calibrações mais conservadoras, né? Esse carro aqui, ele está com uma calibração bem agressiva, né? Para chegar nesses 410. Vamos ver o que a gente consegue tirar, né? Aqui está apontando para mapa mesmo, né? É a grande, é a primeira hipótese da lista. Então, eu não vou analisar o mapa que está lá. Primeiro, porque ele deve estar bloqueado, né? O pessoal geralmente assina um arquivo e a gente não consegue ler. Você tem que gastar algum tempo. Dá para tirar esse bloqueio, mas você gasta muito tempo ali. Não é eficiente fazer isso. E outra, eu poderia analisar todo o Tune, todas as tabelas, todas as lógicas. Mas, outra coisa que eu ia perder muito tempo para fazer. Então, o que eu vou fazer é um backup daquilo ali. Vou guardar e vou trabalhar com a minha calibração, com a minha base. E, a partir daí, a gente vem dando os incrementos e ver como é que o carro responde. Acho muito difícil, pela natureza dos erros, a gente ter esse comportamento de volta ali para o motor. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Ou é isso que a gente vai ter que fazer para continuar o diagnóstico. Bom, então o que eu fiz aqui foi começar tudo do zero. Partimos de um carro original. Fiz duas versões de remap. Uma base para a gente ver como é que ele se comportava. E depois, uma calibração para uma octanagem um pouquinho maior. Certo? E aqui estão os resultados. Essa curva, que é a curva do mapa que com ele chegou, de 409 e 68 de torque. E, em vermelho, a gente tem a segunda versão. A última versão da qual a gente vai soltar esse carro na rua para fazer os testes. Duas filosofias bem diferentes. E com características também bem diferentes e interessantes. Veja que o mapa com que ele veio explorava o torque em baixas. É aquele mapa de 0,1 bar a mais do que a gente trabalha. Então, ele consegue explorar melhor aqui essas partes de baixas, de 2.000 a mais ou menos 4.500 rotações. Ali o carro tem uma diferença de 1 a 2 kgf em algumas faixas aqui. E depois, inverte. Quando o carro entra no regime de altas rotações, ou seja, de 4.500 até lá os seus 7.000. Lembrando que essa é a faixa que você utiliza quando você está acelerando. O carro trabalha nesse regime de altas rotações. O negócio inverte. De 409, que é essa curva em azul, ele vai para 423, que é a curva em vermelho. Não interessa esses 10 cavalos, um pouquinho mais, até uns 14 cavalos aqui de diferença, em alta. O que interessa é como a gente chegou lá. A gente chegou nesses resultados de 10 cavalos a mais com 2 graus a menos de ponto de ignição e 0,1 bar a menos. Ou seja, a gente conseguiu tirar mais potência com um mapa mais conservador do que estava. O que mostra aí as filosofias, lembrando, tá? E até nessa passagem vermelha estava em 45 graus e na passagem azul estava em 43. Ou seja, é um sistema de watercooler e as temperaturas são basicamente estáveis, né? Mas assim, com o mapa mais conservador em parâmetros macro, né? A gente conseguiu 10 cavalos de diferença. Não é isso que a gente está procurando aqui, tá? O que a gente está procurando é que o carro não acenda a luz e não dê aqueles códigos de mistura pobre. E eu acredito, olhando por cima, esse mapa não estava bloqueado. Eu acredito que foi na gestão de torque aqui, que é um artifício que você utiliza às vezes para gerar mais potência. Mas isso também acaba atrapalhando algumas funções do mapa, em alguns casos. Eu não uso isso nesse motor, não tem necessidade. A não ser que, sei lá, trocaria a turbina, né? Mas não é o caso aqui. Enfim, estamos numa base que eu sei que não dá esse tipo de problema, né? A gente já calibrou alguns carros com isso, nunca vi algo parecido. E o que a gente tem que fazer agora é continuar os testes. O problema não está resolvido, a gente está em diagnóstico, né? Os problemas são intermitentes. Agora a gente vai ter que rodar em cenário de vida real para ver se esses erros acontecem. Mas aqui está apontando para um problema de filosofia de preparação. Então só recapitulando, porque infelizmente a gente não conseguiu gravar esse carro até o final. Mas deu tudo certo. Eu vou deixar aqui desse lado o feedback que a gente teve do cliente depois que ele usou o carro, né? Funcionando sem luz de injeção, sem aqueles problemas iniciais que ele veio aqui para resolver. E vai falar algumas coisas em relação a esse caso, né? Primeiro que ele não tinha ferido esse carro no outro lugar que ele fez. Mas lá disse ele que tinham falado que esse carro estava com 600 e alguma coisa cavalos. E dá para perceber que não dá para chegar lá, né? E também pelas diferenças que a gente teve aí nos gráficos. Uma filosofia um pouco mais conservadora. Nós chegamos a resultados 10 cavalos a mais. Isso não é nada, na verdade. Mas o interessante é como a gente chegou lá. Nessa calibração que a gente chegou naqueles números era com 0,1 bar a menos. Ou seja, com menos pressão de turbina. E uma estratégia de ponto basicamente original, né? Nada muito agressivo. E chegamos a resultados até melhores nessa parte de alta. Então, mais do que números de potência, vale a pena também ver que às vezes também não é o que falam, né? Às vezes também dá para ver aí as estratégias são diferentes. Então, como é que você avalia um mapa através de uma curva de dinamômetro? É impossível. Não dá para fazer isso. É através do datalog, que não está aqui, que a gente faz essa análise. Então, enfim, alguns comentários, feedback do cliente, caso concluído com sucesso. Bora para o próximo. Essa é divertida. Uma 308 GTS recém importada para o Brasil. Carro veio de outro país. Salvo as condições de um carro já ali da década de 70, 80, com alguma quilometragem também, algumas manutenções para fazer, o carro foi comprado em condições de uso. E realmente, está em condições de uso, o carro está funcionando, mas tem vários detalhezinhos. O que a gente está começando aqui é fazendo uma consultoria inicial da saúde do motor. num processo bem mais delicado do que a gente costuma trabalhar, mas algo parecido com o que a gente fez lá no vídeo da testa roça branca. Aqui a gente tem um V8 central lá atrás. Aquele sistema de injeção contínua mecânica da Bosch, KG-Tronic. Eu já fiz vídeo aqui no canal. E o que a gente está analisando aqui, aos poucos, eu comecei com uma puxada de segunda marcha, meio pé, só para ver se o motor já nessas condições já está falhando, se dá alguma cabeçada, se dá aquela amarrada, se tem algum barulho estranho. E realmente, tem alguns barulhinhos ali na parte das correias. Alguns rolamentos provavelmente já estão grilando. E aí a gente vem escutando o motor, nada preocupado com números de torque e potência ainda. Aí depois, visto que está tudo certo, a temperatura não subiu, tal, uma puxada de segunda, já com um pouquinho mais de carga, ainda não pé no fundo. E aí o carro nessas condições entrega 10 kg de força. Meia carga, então algo próximo do que a gente esperava. E o que a gente está vendo aqui é como é que o motor está enchendo, então as curvas de torque, se existe alguma falha, se existe alguma hesitação, o motor veio liso. E o principal nessa meia carga, dá uma olhada para como é que está a mistura de combustível. A gente tem aquele sistema de injeção mecânica. É o mesmo processo que eu faria aqui com um datalog, num carro moderno, com uma central. Mas hoje no carro moderno com a central, você tem uma central eletrônica controlando todos esses fatores, então o ponto, a mistura, as temperaturas. Então eu só espeto um equipamento, a gente tem vários aqui, na verdade, que são várias centrais, né? Mas um dos equipamentos, e aí a gente, pela rede de bordo do carro, a gente pega todos os dados. Inclusive torque. Então, é uma maneira de aferir dinamômetro, se você pegar o torque que o motor está calculando, versus o torque que vem na roda. Conversas para outro vídeo. Só que aqui a gente não tem uma tomada AVD, né? A injeção é mecânica. O distribuidor, se não me engano, aqui já é algum sistema de injeção de ignição eletrônica. Ainda não tenho certeza. Eu vou dar uma olhada lá. Mas, enfim, a gente passa tudo isso para ver como é que está o motor. E nessas meias cargas, a parte de injeção de combustível, tem combustível, certo? A gente está em uma mistura mais para o lado do rico, mais para baixo do 1 e isso é bom. Então, o motor está trabalhando, não está trabalhando quente, né? Apesar de que nessa meia carga ele está próximo do estequiométrico. Depois, a gente vem, eu dou uma puxada inteira de segunda marcha. O carro entrega 12 kg a força. 12? Não, 13 kg a força, o que é muito pouco, né? É basicamente a metade, a Ferrari declarava naquela época e era uma época que as declarações às vezes não estavam tão pertas assim do real, né? Mas ainda assim, declarava o dobro. Declarava 26, 260 Nm, né? Então, a gente está lendo basicamente a metade aqui. Tem combustível, a gente tem que ver onde é que está esse gargalo, né? Provavelmente aqui é um gargalo. E depois eu vou, beleza. O carro se comportou bem, bom menino. Aí a gente puxa para a terceira marcha e faz uma mesma passada. Vem um pouquinho mais o motorente, mais 1 kg a força de diferença. Então, o gargalo está aí mesmo. Não é uma questão de carga. E foi para 14, né? Que é essa última curva. Mas veja como a curva é redonda, né? Mas é uma curva capada mesmo. Vamos ter que investigar. E a parte de injeção veio bem. A gente não tem nenhuma grande oscilação. Existe uma oscilação, mas não é muito grande. Talvez esses buracos aqui sejam uma questão de desequalização do cajetrônico, do cajetrônico, que não é eletrônico ainda. Mas, enfim, tem muita coisa que pode estar começando aqui. A gente está começando um processo de consultoria nesse carro. E ele está hoje... Eu não falei de potência ainda, né? Nessa terceira passada, a gente está trabalhando com 107 cavalos de roda corrigidos. Porque aqui em São Paulo, na real, sem a correção, esse carro tem hoje 94 cavalos de roda. Esse carro, se eu não me engano, estava na faixa dos... 200 e alguma coisa. 230, não tem coisa errada. E é isso que a gente vai ter que investigar. Mas vamos dar uma olhada rapidinho aqui no estado atual. Vem dar uma olhada aqui, lá atrás. Então é um V8 central, na transversal. Então a gente tem 4 cilindros aqui. E os outros 4 estão escondidos lá, perto do corta-fogo. A injeção mecânica está aqui, a KG-Tronic. E estão lá as bobinas. Existe vazamento de água. Existe lá embaixo vazamento de óleo. Tem alguns componentes do motor que estão faltando. Parte do chicote desse carro está já modificada, já está com algumas fitas, né? É um carro mais antigo, então ali a gente vai ter que dar uma olhada. Enfim, vai ter trabalho aqui, tem mais de um vazamento. Eu suspeito que possa ter algo no escapamento desse carro. Veja como o ronco desse carro aí no vídeo, você deve ter percebido, que ele não é um ronco de Ferrari, né? Ele... Eu vou falar isso, tá? Ele parece um ronco de Fusca. Tá, mas é o seguinte, particularmente o ronco de Fusca do quatro cilindros, com um escapamentozinho bem dimensionado, é infinitamente melhor do que um quatro cilindros em linha. Pronto, falei. E esse carro tem um ronco legal, tem um potencial, obviamente, completamente não explorado aqui de ronco, né? A gente pode fazer aquela terapia genética, né? De uns caras aí do Brasil que são craques nisso. Existe esse potencial nesse motor, mas não é o caso aqui. Suspeito que alguma coisa no escapamento pode estar acontecendo, mas a gente pode ter problemas de compressão, ter um motor fora de ponto. Enfim, tem muito trabalho aqui, né? E só existe uma maneira da gente abordar esse sistema aqui, né? Basicamente, baixando o motor, resolvendo todos esses pontos, porque existem diversos pontos aqui que podem causar problemas sérios mais pra frente. E depois da gente resolvido isso, sobe o motor de novo, e aí faz esse ajuste fino, né? E ainda trabalha, depois, nesse final, ver os números de torque, potência, né? Aqui, a gente não está preocupado em chegar aos 26 kgf, nem aos 200 e alguma coisa, cavalos que esse carro tinha, mas dá pra ficar muito melhor do que está agora. Então, na verdade, essa consultoria de motores, que... Vai falar mais uma coisa aí. Essa consultoria de motores que a gente está fazendo, o princípio que a gente está utilizando aqui é o mesmo princípio que a gente utiliza aqui nesses outros carros. Então, o que a gente analisa aqui no dinamômetro é sempre as mesmas coisas, né? Mas com implementações completamente diferentes. Aqui, a gente tem ainda muito trabalho pra fazer. Existe muito tempo pra ser dedicado pra deixar esse carro mais potente, devolver essa potência pra esse carro, né? Lembrando, aqui a gente não tem a pretensão nenhuma de chegar aos 230. Se é que esse carro tinha 230 na época, né? Uma época bem antiga e os 26 kgfm de torque, mas chega muito melhor do que está aqui agora, certo? Só que além disso, além da potência, é um dos fatores. Se você analisar o motor como um todo, todos os vazamentos, as partes de chicotes expostas e os ressecamentos em diversas mangueiras, tô muito mais preocupado com a segurança desse motor hoje, né? Do que com a potência dele. E aqui tem muito trabalho. A gente vai ter que baixar esse motor, vamos organizar, vamos preparar uma estratégia, vamos preparar uma empreitada que a gente vai fazer neste carro, né? Pra devolver essa parte de segurança e depois, no final, né? Depois da gente analisar tudo, a gente pensa em números de potência, né? Existem algumas suspeitas aqui, acho que sei onde está o problema dessa falta gigantesca, né? Quase a metade do torque declarado, mas vamos deixar isso pra um outro vídeo, caso o projeto for pra frente aqui. Olha que maravilha de raridade e oportunidade que nós temos aqui. nada mal. Lembrando que mesmo se tratando de um carro de 50 anos atrás ou um carro lançado nesse ano, motor a combustão ainda funciona da mesma maneira. As bases, os princípios não mudaram, né? E é isso o que a gente consegue analisar aqui no dinamômetro. Muito mais, além do que números de potência pra você ficar se gabando aí no churrasco com os seus amigos, o que a gente consegue analisar aqui nesse serviço de consultoria de motor é a plenitude, o funcionamento do motor como um todo, né? E como também a gente resolve alguns desses casos. E também o quão complexo são as naturezas dos problemas que aparecem aqui, casos que a gente resolve no mesmo dia e carros que às vezes demoram semanas pra gente chegar numa conclusão e terminar o serviço e entregar o carro mais forte e sem luz de injeção funcionando, né? Esse é um dos princípios do nosso trabalho aqui. Então, pra você não perder esses outros vídeos, porque a gente já gravou outros que não vão caber aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, considera agora se inscrever no canal. Não esquece da curtida se você aprendeu algo novo nesse vídeo. A gente vai soltar outros. Nesse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Vanguard.